Fala, minha rapaziadinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da SpaceX falando sobre áreas de figuras planas e também falando de comprimento da circunferência, beleza? Então chega mais, olha só. Para fabricar uma mesa redonda que comporte oito pessoas em sua volta, um projetista concluiu que essa mesa, para ser confortável, deverá considerar para cada um dos ocupantes um arco de circunferência de 62,8 cm de comprimento. O tampo redondo da mesa será obtido a partir de uma placa quadrada de madeira compensada. Adotando π igual a 3,14, a menor medida do lado dessa placa quadrada que permite obter o tampo de mesa é... Então, galera, olha só. Fiz aqui já o desenho para a gente, tá? Então eu tenho esse círculo aqui. Aí, olha, é como se eu colocasse assim, uma pessoa aqui, vou colocar uma pessoa aqui. Aí vou colocar uma pessoa aqui, vou colocar uma pessoa aqui, tá? Colocar uma pessoa aqui, colocar uma pessoa aqui, uma pessoinha aqui e uma pessoinha aqui. Então ele falou que esses arcos aqui, olha, esse arco aqui, ele precisa ter qual medida? 62,8 cm. E como que a gente vai achar o raio dessa mesa aqui, galera? Ah, Tiago, e por que você quer achar o raio? Porque olha só. Se ele está falando que isso aqui vai sair de um tampo de madeira quadrado, se eu pegar a medida do raio aqui, dobrar essa medida do raio, eu vou ter o diâmetro, certo? Tendo o diâmetro dessa mesa, eu posso pegar um quadrado que tangencie perfeitamente essa brincadeira aqui. Posso pegar aqui um tampo quadrado que vai tangenciar perfeitamente esse carinha aqui. Tangenciando esse carinha aqui, show de bola. Aí eu sei o lado da paradinha lá, né, de madeira, que eu vou ter que recortar para tirar esse tampo aqui. Show de bola? Então, vamos lá, galera. 62,2 cm de arco. Então, eu tenho o comprimento da circunferência toda, que é o quê? 2πr dividido por 8, não é verdade? Porque esses arcos aqui vão representar uma oitava, beleza? E isso daqui é igual a quanto? É igual a 62,8. Show de bola? E uma coisa que ele fala para a gente que é bem interessante, ele fala assim, pô, utiliza o π igual a 3,14. Então, eu vou utilizar o π igual a 3,14. Isso vai ser o quê, ó? Eu vou ter 2 vezes 3,14 vezes o raio dividido por 8, que será igual a 62,8. Show de bola? Bom, agora, se liga, quanto que é 2 vezes 3,14? Ah, isso é 6,28 vezes o raio, isso aqui dividido por 8, que vai ser igual a 62,8. Hum, que interessante. Então, agora, repara uma coisa, Moncherry, e se eu dividir ambos os lados dessa brincadeira por 6,28? Se eu dividir 6,28 por 6,28, isso vai dar 1. E se eu dividir 62,8 por 6,28, isso daqui vai dar quanto, galera? Isso daqui vai dar 10, não é verdade? Então, hum, coisa interessante. Logo, eu vou ter que o meu raio dividido por 8 vai ser igual a 10. E agora, esse 8 que está aqui dividindo, na verdade, eu posso multiplicar os dois lados por 8. Eu acho que é matematicamente mais elegante falar assim. Então, o meu raio vai ser igual a 10 vezes 8, 80. 80 o quê? Centímetros, né? Se eu multiplicar esse lado por 8, obviamente, eu vou dividir 8 por 8, né? Então, o raio vale 80 centímetros. O raio vale 80 centímetros. Porém, para saber o lado aqui do quadrado que eu vou retirar, essa mesa redonda, eu preciso o quê? Do diâmetro. Então, o lado do quadrado vai ser 2 vezes a medida do raio. Logo, o lado vai ser igual a 2 vezes 80. Pô, então o lado vai valer quanto, galera? Vai valer 160 centímetros. O que para a gente tem o GABA? Tem o GABA, bate bonitinho, que é a letra D de dado. Show de bola, minha rapaziada. Então, espero que você tenha curtido esse vídeo aí, tá? Que ele tenha te ajudado na sua preparação. Faz favor, deixa o like. Se você deixar o like, você fortalece muito o trabalho do canal Matemática, tá? Faz com que mais pessoas possam chegar aqui à página também. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, isso é muito importante, tá? Se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque você sempre vai ser avisado assim que o Matemática tiver um novo conteúdo, beleza? Então, tamo junto, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.